Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Quase 70% das residências já foram vistoriadas no Pará segundo a CESPA. Os cortes orçamentários nas universidades públicas. O tratamento da ranceníase. Oito novos casos da doença foram identificados em dois dias de campanha em Altamira. Projeto Universidade Aberta oferta a preparação pré-vestibular jovens de escolas públicas. E a culinária paraense na feira do Vero Peso. Hoje é quinta-feira, 3 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando dos desafios no combate ao Aedes aegypti. No estado do Pará, quase 70% do número de casas já foram vistoriadas para eliminação do mosquito. As visitas são partes importantes no combate à proliferação do Aedes aegypti. Mas um estado tão grande e peculiar como o Pará enfrenta desafios. O Pará tem 1 milhão 840 mil 433 residências. E 69,2% desse total já recebeu a visita de agentes de endemias. Um número expressivo diante de um estado tão grande como o Pará. Nós temos um estado extremamente grande, um estado extremamente complicado, um estado onde a gente vive determinadas violências e que a população, não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo, não deixa qualquer um estar entrando na sua casa. Por isso, e eu agradeço ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, a todas as Forças Armadas, de estarem nesse momento nos ajudando. Porque eles facilitam a entrada. As pessoas vendo um soldado fardado, seja do Exército, seja da Marinha ou da Aeronáutica, ele já tem uma credibilidade. Ele já sabe que ali vai. E também peço que todos os agentes tenham uma farda, que é para a população acreditar que é um agente de saúde que está entrando nessa casa. O controle tem sido feito através de parcerias entre as secretarias estaduais e municipais de saúde e as Forças Armadas, o que gera uma boa aceitação da população e a colaboração das pessoas. Nós estamos numa parceria com Belém, além da nossa orientação, além dessa parte que nos cabe melhor, é fornecer alguns produtos, lave-cida, inseticida, apesar de Belém ter. Mas quando eles precisam, a gente troca, tanto o estado como ele. É uma boa parceria. E com isso, nós fizemos também agora o contrato com o Exército. E esse contrato de 200 homens está muito bom. Até porque Belém aumentou o seu contingente com essas pessoas. E se viesse mais gente, melhor seria. Se eu tivesse, em vez de mil homens trabalhando, tivesse 5, 10 mil, mais cedo e melhor você faria o trabalho. Mas infelizmente não é bem assim. Dados apontam que 80% dos mosquitos se reproduzem nos lixões. Exatamente, eles se adaptaram e é importante que todos contribuam para esse combate, fazendo a limpeza em casa e ajudando na coleta de lixo. Fizemos então um esquema, uma estratégia de estratificar a cidade e ver onde tinha maior índice do mosquito. Para a gente então bloquear esse vírus aí. Nesse momento, entre 80% e 90% e a AIDS estão nascendo nos lixões. Dado o pessoal de casa, em verificar atrás da geladeira, seus vasos, as garrafas botando, eles já vêm por lixões fora de casa ou no quintal ou nos lixões da rua. Por isso que eu peço, até encarecidamente, todos aqueles gestores que estiverem nos ouvindo, que façam sua parte. O Estado está aí para ajudar. Em nenhum momento o Estado vai deixar de cooperar. Tanto com inseticida, se precisar de bombas, a gente está aqui para dar, para emprestar, e os lavecidas a gente leva. Então é uma ajuda que o Estado jamais vai deixar de dar, para qualquer município. E vamos falar sobre o meio ambiente. O Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá iniciou uma ação de fiscalização em relação ao período restritivo para a extração de madeira em áreas de plano de manejo florestal sustentável. E segundo a direção do órgão, em função do período chuvoso, desde o dia 1º de março e até 30 de junho, estão proibidas as explorações e transportes de madeiras em áreas de plano de manejo, a entrada de máquinas pesadas em florestas e retiradas de madeira de qualquer espécie. Os contribuintes de Belém têm até o dia 10 de março para efetuarem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, em cota única com desconto. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. Para imprimir o boleto de pagamento do imposto pela internet, o contribuinte deve entrar no site da Prefeitura e escolher a opção emissão de segunda via. Daí, então, informar o número de inscrição imobiliária. São 24 dígitos que estão informados no carnê do ano passado ou de anos anteriores. Feito isto, basta escolher, então, uma das formas de pagamento e imprimir o boleto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para nós colocarmos aqui no ar para você ver. O número do WhatsApp é o 988023444. E você pode enviar e fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E agora vamos falar do ensino superior. A crise econômica brasileira gerou uma série de cortes, investimentos e manutenção de entidades e órgãos públicos. No ano passado, o corte de verba na Universidade Federal do Pará chegou a 46 milhões de reais, o que implicou na suspensão de obras e aquisição de equipamentos. Para este ano, ainda há previsão de cortes e os orçamentos de janeiro e fevereiro vieram como previstos. Os cortes no orçamento do ano passado resultaram na suspensão de compras de equipamentos e a realização de novas obras na Universidade Federal do Pará. Em 2015, nós tivemos um orçamento de em torno de 80 milhões para infraestrutura, para investimento, em torno de 110 milhões para custeio. No ano passado, dos valores referidos à infraestrutura, nós tivemos um corte de 50%. Tivemos um corte do orçamento no ano passado, foi inclusive muito comentado, muito divulgado, de 40 milhões de reais. A consequência deste corte foi que nós não pudemos efetivar o planejamento que havíamos feito para 2015 de novas obras. Tivemos que adiar novas obras para o ano de 2016. Essas mudanças resultaram em prejuízos para a comunidade acadêmica. Prejuízo, claro que há. Primeiro que, mesmo o orçamento cheio, ele já não é suficiente para dar conta das demandas que nós temos. Quando há cortes, essa diferença entre a demanda e a capacidade de atendimento, ela se acirra muito mais, fica muito maior. As distâncias ficam muito maiores e, obviamente, a consequência disso é algum nível de dificuldade que é introduzido nas nossas ações internas. Para este ano, ainda não há previsão de cortes. O orçamento de janeiro e fevereiro veio como previsto para a instituição. O governo anunciou um corte de 28 bilhões de reais no orçamento dos órgãos federais. Somente no Ministério da Educação, esse corte é de 10 bilhões de reais. O que ainda não está claro é de que forma esse corte orçamentário irá impactar nas universidades federais. O que nós sabemos é que em janeiro e fevereiro, nada aconteceu. Os repasses foram feitos dentro da previsão orçamentária que foi estabelecida dentro da lei orçamentária do anual. É claro que nós precisamos ter prudência, precisamos olhar a situação fiscal do país, que é muito difícil. Temos certeza que haverá, certamente, cortes. Vamos nos preparar para eles e o que se espera, com algum otimismo, é que, a despeito, ainda que aconteçam esses cortes, a gente possa fazer transpor o ano de 2016 sem tantos embaraços, sem tantas dificuldades para nós. E agora vamos falar de impostos. Até a próxima sexta-feira, dia 4 de março, os proprietários de veículos com placas de final 01, 11, 21 e 31 devem efetuar o pagamento do licenciamento do veículo. Até esta data, os proprietários podem efetuar o pagamento da taxa sem multa. Este é o primeiro licenciamento do ano e as taxas sofreram reajuste definido pela Cefa. Dessa forma, o valor da taxa do licenciamento será de R$ 181,50. O valor não é parcelável e é válido para todos os veículos, independente do ano de fabricação ou modelo. Para quitar o licenciamento, o proprietário não precisa comparecer ao DETRAN. A guia para pagamento está disponível para impressão no site do órgão, que é www.detran.pa.gov.br. A multa por atraso varia de acordo com o período da inadimplência. Até 30 dias da data de vencimento, é acrescido o valor de R$ 9,08. Para atrasos de 60 dias, o acréscimo é de R$ 18,15. Quem passar de 90 dias sem pagar, a multa sobe para R$ 27,23. Acima de 90 dias, o acréscimo pela inadimplência chega a R$ 36,30. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trafegar com licenciamento vencido é considerada infração gravíssima. E de acordo com o calendário oficial, a próxima sequência de placas a vencer é 41, 51 e 61. Esse próximo vencimento deve ser quitado até o dia 11 de março. E ainda falando de impostos, os contribuintes do município de Belém tem até o dia 10 de março para efetuarem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em cota única, com desconto de 10%. Já as instituições que possuem imunidade tributária e, portanto, tiveram isenção do IPTU, também tem até o dia 10 para garantir o desconto no pagamento da taxa de urbanização, da taxa de resíduos sólidos e da contribuição do serviço de iluminação pública. E vamos falar do inverno amazônico. A cada chuva, o mesmo tormento em Altamira. Ruas do centro de comercial e de vários bairros do município ficam alagadas, trazendo prejuízos e transtornos para os moradores. A chuva forte que caiu na cidade na tarde desta terça-feira deixou muita gente preocupada. Tem sido assim desde o começo do período chuvoso deste ano. Bairros inteiros sofrem com lama, ruas e casas alagadas. No Independente 2, a cena se repete. Os moradores têm dificuldade de passar. O risco é maior para quem mora próximo a Canais e Igarapés. Toda vez que eu estou no chão, fica assim, passa, as crianças vão para a escola, toda vez tem que passar isso aqui, porque a água fica mais forte do que isso ainda. Agora está fraca, mas fica mais forte do que isso. A água a gente passa com água no joelho aqui nesta ponte. Em outros pontos da cidade acontece da mesma forma. Principalmente nos espaços que ainda estão em obras, lama e buracos se acumulam e até a passagem de carros maiores e de caminhões fica difícil. Josimar é morador de Altamira há 5 anos e conta como é o dia a dia no bairro Independente 2. A água ia arrastando os meninos lá. Aí o menino vinha do colégio e ia atravessando aí. Aí chega esse pessoal também de carro, né, que não respeita. Molhou o menino todinho com todo o material dele. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega aos 23 graus com a máxima de 33. No município de Curuçá, nordeste do Pará, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima pode chegar aos 25 graus e a máxima aos 30. E em Santana, no Amapá, o sol aparece entre nuvens também com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 24 graus com a máxima de 28. E vamos falar agora de mercado de trabalho. Um dos setores mais afetados com a crise econômica foi o setor agropecuário. E segundo dados do Diese Pará, baseado em estudos feitos pelo Ministério do Trabalho, o setor teve queda significativa na geração de empregos nos últimos 12 meses. A queda foi de 5,96% no saldo dos empregos formais no último ano. O setor agropecuário foi responsável por 28.604 admissões contra 31.881 desligamentos, gerando um saldo negativo de 3.277 postos de trabalho. Somente em janeiro de 2016, o setor apresentou um decréscimo de 0,53%, com um saldo negativo de 274 postos de trabalho. Em comparação com outros estados da região norte, o Pará ocupa a última colocação na geração de empregos nos últimos 12 meses. O Tocantins lhe dera a lista positiva com a geração de 525 postos de trabalho no estado. E você acompanha ainda nesta edição o tratamento da ranceníase. Projeto Universidade Aberta oferta a preparação pré-vestibular a jovens de escolas públicas e a culinária paraense na feira do Vero Peso. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre ranceníase. A ranceníase foi descoberta em 1873. Ela é uma das doenças mais antigas registradas com casos em vários países, entre eles o Brasil, que em 2014 notificou mais de 20 mil casos. Ela é uma doença crônica infecciosa que afeta os nervos periféricos. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa provocada por uma bactéria que atinge principalmente a pele do paciente. De acordo com especialistas, ela não tem idade para aparecer. Ranceníase é uma doença causada por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra e essa bactéria tem uma predileção pela pele e pelos nervos. Então, no início, essa doença dá uma mancha com alteração de sensibilidade, que as pessoas chamam comumente de dormência. Então, essa mancha com dormência é a característica inicial. Segundo o dermatologista, por ser uma doença na pele, é rara transmissão por contato. O contágio geralmente acontece pelas vias aéreas. A forma de aquisição da ranceníase é pelas vias aéreas. Então, uma pessoa que está com ranceníase e que não está em tratamento, ela, a princípio, está transmitindo a doença. A partir do momento que foi detectado que ela tem ranceníase e ela começa a fazer o seu tratamento, ela já não está mais transmitindo. Então, por isso que hoje a gente já não orienta mais o que era orientado no passado. Se ele não está mais transmitindo, a partir do momento que ele começa a tratar, não há razão nem para a separação de copos, pratos, talheres, etc., nem para a separação do próprio paciente da comunidade. Quem possui a doença pode realizar o tratamento gratuitamente no SUS. O tempo pode variar de seis meses a um ano. A ranceníase a gente divide em dois grandes grupos. Os pacientes chamados palcibacilares, que têm poucos bacilos, e os pacientes multibacilares, que têm muitos bacilos. Então, se o paciente for palcibacilar, ele vai fazer duas drogas, seis meses de tratamento. Se ele for multibacilar, ele vai fazer três drogas, 12 meses de tratamento. Então, é um tratamento um pouco mais longo. Agora, ele é feito gratuitamente no SUS também? Feito gratuitamente pelo SUS. Essa droga é produzida pela Fundação Nova Artes e distribuída para o mundo inteiro sem custo. Então, o Brasil recebe uma cota dessa medicação. E essa medicação é para estar disponível para todos os pacientes nas unidades básicas de saúde. Em 2014, o Brasil registrou 25.738 novos casos de ranceníase. O Pará está entre os estados que mais apresentam números da doença. Mas, para que haja eliminação desses casos, é importante fazer a prevenção. Quando você faz o diagnóstico de uma pessoa que tem ranceníase, as outras pessoas que moram com essa pessoa que foi diagnosticada, precisam também ser examinadas. E aí, esse é o melhor modo de prevenção. De acordo com o dermatologista, o Pará registra cinco casos de ranceníase a cada 100 mil habitantes. A doença pode ser confundida com outras patologias. Por isso, é importante consultar o médico se houver dúvidas. Tem várias doenças que dão hipocromia, que a gente chama, quer dizer, diminuição da cor da pele, né? Mas só tem uma doença que dá alteração de sensibilidade, que é a ranceníase. Então, o teste de sensibilidade naquela mancha, ele é fundamental. A orientação principal é que, no momento que você veja uma mancha na sua pele, você procure ajuda, né? Aí, principalmente nas unidades básicas de saúde, né? Mas esse teste de sensibilidade é fundamental para fechar esse diagnóstico. E ainda falando sobre ranceníase, em Altamira, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, são detectados em média de 80 a 100 novos casos por ano. Só nos últimos dois dias de campanha na cidade, no mês passado, oito novos casos foram identificados. Fevereiro foi o mês da campanha nacional e municipal de combate à ranceníase. Nos postos de saúde do município, as ações continuam. A campanha tem a proposta de reduzir em 80% a doença e identificar pelo menos 70% dos casos de ranceníase. Segundo a Coordenação de Controle da Doença em Altamira, nos anos de 2014, foram identificados 119 casos de ranceníase. Em 2015, foram 72 casos. E este ano, só durante a campanha, seis casos da doença foram identificados. Esse ano nós estamos com seis casos novos. Fizemos uma campanha agora em fevereiro, onde nós conseguimos descobrir três casos. A partir do momento que a pessoa percebe uma mancha no corpo, que seja dormente, em algumas situações caem o pelo no local da mancha, né? Então, ela deve procurar uma unidade de saúde, aonde os enfermeiros, que são profissionais treinados para fazer o exame, eles fazem três testes de sensibilidade na unidade, no local da mancha. E aí, é passado para o médico e fechado o diagnóstico de ranceníase. A ranceníase é uma doença infecciosa de evolução muito longa, causada por uma bactéria, que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. Há casos da doença que são transmissíveis. Bom, a ranceníase, ela se apresenta em quatro formas, né? As duas formas iniciais, que é a indeterminada e a tuberculóide, elas não são transmissíveis e o tratamento, ele é muito fácil, de seis meses, rápido. Já as formas mais graves, que é a dimórfia e vichoviana, são dois anos, desculpa, um ano de tratamento e podendo ou não prolongar, né? E essas formas mais graves, a dimórfia e a vichoviana, elas são as formas transmissíveis da doença. Então, é importante que as pessoas que convivem com um caso de ranceníase na família, todas devem procurar a unidade de saúde para realizar o exame também. A ranceníase tem cura e seu tratamento é realizado através de medicamentos vioral e é tratada gratuitamente nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde destacou que trata-se de um problema de saúde pública no Brasil e em Altamira a situação não é diferente. O município tem ampliado os serviços para prevenir, diagnosticar e tratar a doença. Hoje existe tratamento, para isso só precisa que as pessoas procurem uma unidade de saúde. Nós estamos com todas as unidades de saúde em condições de fazer um bom atendimento para o usuário. O município de Altamira tem hoje 22 unidades de saúde, de todas elas, com toda a equipe completa, de médico, dentista, enfermeiro, inclusive na zona rural. Nós temos um trabalho interessante na zona rural. Nós estamos mantendo esse serviço porque nós acreditamos que ainda o melhor caminho é a prevenção. E a atenção básica trabalha com prevenção. De acordo com a equipe, se constatado algum dos sintomas que indicam ranceníase, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima. Percebeu mancha dormente, amarronzada, queda de pelo no local da mancha, procurar imediatamente uma unidade de saúde. As tarifas de embarque para voos domésticos e internacionais tiveram aumento esta semana. As novas taxas valem para os aeroportos administrados pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. O reajuste será de 12,3% e já passa a valer desde a manhã de ontem no Aeroporto Internacional de Belém. Nos voos domésticos, o teto máximo que poderá ser cobrado por cada passageiro passou de R$ 24,64 para R$ 27,68 em 14 aeroportos, considerados de categoria 1 em todo o território brasileiro. Entre eles estão os aeroportos de Belém, Congonhas, Santos Dumont, Recife, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Manaus, Florianópolis, Cuiabá, Maceió, Boa Vista e São Luís. Já a taxa de voos internacionais partindo destes mesmos aeroportos passou de R$ 85,99 para R$ 91,41 a partir do dia 2 de março e para até R$ 109,13 a partir do dia 19 de abril. A mudança se deve a uma portaria da ANAC que autoriza apenas a partir de abril o valor adicional para a tarifa que é calculada em dólar. E agora vamos falar de mercado de trabalho em Rondônia. Um curso de gestão de recursos humanos será ministrado na Escola do Legislativo em Porto Velho visando atender um grande público que não consegue colocação no mercado de trabalho. Os interessados terão aulas entre os dias 28 de março e 1 de abril e para se inscrever os candidatos devem doar uma lata de leite em pó que será destinada às entidades assistenciais. O conteúdo do curso terá como tema o assédio moral, técnicas de preparação de currículos, técnicas de entrevistas para emprego e instruções sobre o período do desemprego e reintrodução no mercado de trabalho. A Universidade Federal do Pará realiza desde 2003 o projeto Universidade Aberta, um cursinho preparatório para o vertibular com aulas gratuitas para jovens estudantes da rede pública de ensino. Os olhares são atentos para todas as orientações e dicas dadas pelos professores em sala de aula. O projeto Universidade Aberta conta com o voluntariado de professores formados e alunos de graduação da UFPA. Cerca de 70 estudantes são beneficiados pelo projeto. O PUA surgiu há 13 anos atrás, em 2003, com o intuito de oferecer um ensino de qualidade referente a todas as disciplinas que são cobradas no vestibular, como por exemplo o Enem, para aqueles alunos que não têm condições de pagar um cursinho particular. Outro objetivo é proporcionar uma experiência para os alunos da graduação daqui da UFPA em sala de aula, para aqueles que querem ser professores um dia. Aqui são ministradas todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar em uma universidade. Eu tenho dificuldade em Matemática, Física e Química. E por que eu procurei o cursinho? Porque a Química, Física e Matemática a gente não estuda sozinha em casa. A gente tem que ter uma orientação do professor. Então, quando eu vim para cá, os professores me ajudaram muito e ainda me ajudam. Aqui tenho muitas oportunidades de aumentar o meu senso crítico, o meu senso de argumentação. A gente tem aulas aqui práticas. A gente tem a oportunidade com os petianos, que são alunos que estão aqui ingressando na Universidade Federal. E nós temos a oportunidade de tirar as nossas dúvidas. Segundo a coordenação do projeto, a média de aprovação no vestibular é de 70%. A dedicação dos alunos é fundamental neste processo. Eles têm que vir com esse fervor, essa vontade de estudar mesmo. Tanto é que eles recebem desde o início as orientações de que não é fácil, não é porque é gratuito que eles ficam à mercê. Todos eles são muito cobrados, são muito trabalhados. E a dedicação, acima de tudo, é que é valorizada aqui. Tanto é que são os mais dedicados, que são os mais honrados no final do ano. Para os professores voluntários que participam do sonho de inúmeros estudantes, o sentimento é de gratidão. É muito emocionante essa situação, ver que o nosso trabalho foi reconhecido, deu certo, está dando certo. Então todo ano tem bastante aprovação no vestibular e a gente encontra eles aqui, os ex-alunos do PUA, a gente encontra aqui. E é muito satisfatório. A gente olha o professor, o senhor nos ajudou, não é verdade? Sendo que eles também estão nos ajudando. Então essa sensação é muito boa, muito emocionante ver eles aqui. Ter essa oportunidade de dar aula aqui no cursinho, para mim realmente foi uma honra. Porque eu pude ver a evolução dos alunos, desde os primórdios do conhecimento deles. Às vezes não ter um conhecimento básico, um conhecimento básico matemático, científico, enfim. E evoluírem a ponto de surpreender a gente, entendeu? A ponto de surpreender nós mesmos que somos professores, que somos da graduação. E às vezes eles vinham com perguntas que nós mesmos não entendíamos. E isso nos deixam ainda orgulhosos, entendeu? É muito gratificante, porque nós professores e também da coordenação, trabalhamos como voluntários para o projeto. Então o nosso pagamento, a nossa maior recompensa, é ver a aprovação deles no final do ano. E a UFPA abre a lista de espera para candidatos na chamada sequente do vestibular 2016. A inscrição na lista de espera da UFPA garante que o candidato inscrito no processo seletivo de 2016 continue tendo direito a concorrer à vaga na universidade em caso de desistência dos já convocados. De acordo com a instituição, o uso desse sistema facilita que as vagas disponíveis sejam preenchidas e evita novas chamadas para repescagem. Para fazer parte da lista de espera da UFPA, o estudante deve confirmar o interesse à vaga se inscrevendo no cadastro online do Calouro até o dia 15 deste mês. No dia 18 de março, a instituição irá divulgar uma relação com o nome dos candidatos à repescagem aptos à seleção. E só após a conclusão de matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada do processo seletivo é que novos estudantes serão convocados. E as inscrições devem ser feitas pelo cadastro online de Calouros até o dia 15 de março. Uma consulta pública sobre o projeto de reforma do Vero Peso em Belém foi aberta ontem na internet pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e pelo Ministério Público Federal. Caroline Guimarães tem mais informações. Quem quiser contribuir com o projeto de reforma do Vero Peso deve acessar o site do IFAM, que é www.portal.ifam.gov.br. A consulta pública será disponível até o dia 31 deste mês. O projeto foi apresentado no dia 12 de janeiro, dia do aniversário da cidade, pela Prefeitura de Belém, através de uma maquete eletrônica. Até então, o projeto ainda não havia se tornado público. Além dessa consulta pública pelo site do IFAM, o IFAM e o Ministério Público Federal irão realizar uma audiência pública que deve acontecer entre os dias 5 e 11 de abril. Essa audiência tem como objetivo adquirir mais colaborações. Após a audiência, todas essas contribuições serão analisadas pelo IFAM, que fará alterações no projeto. Então, o projeto voltará para a Prefeitura de Belém para que a obra seja executada. De acordo com o Ministério Público Federal, todo esse processo de consultas e também de uma elaboração nova do projeto devem acontecer em torno de 60 dias. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o projeto completo pode ser conferido no site portal.ifam.gov.br E as contribuições da população podem ser feitas pelo e-mail ifam-pa.ifam.gov.br E neste ano em que Belém completou 400 anos de fundação, um dos espaços da cidade mais homenageados foi a Feira do Vero Peso. É lá que milhares de pessoas se encontram todos os dias, um lugar de convivência que vai além do comércio. Muitos vão até a feira para experimentar as iguarias. Vamos conhecer nessa reportagem como é o almoço de quem frequenta o Vero Peso. São 400 anos de história e não há como falar de Belém sem citar o Vero Peso. O lugar guarda em si as características de quem fez e faz a história de Belém. A principal delas está na culinária. Geralmente eu venho porque eu moro aqui, mas eu não venho todo momento porque é complicado. Mas eu não deixo de vir ouvir o peso porque é ótimo, eu adoro peixe, adoro açaí. Vim de Manaus para apreciar o sabor do Pará, né? Da culinária produzida aqui no Vero Peso, a principal saída é o peixe frito com açaí. Mas são muitos os pratos comercializados aqui. Escolher nem sempre é fácil, mas difícil ainda é resistir. É por conta da quantidade, né? Da quantidade de tipos que tem para você escolher. Mas é muito bom. Mas não são apenas os consumidores que desfrutam da culinária. As iguarias comercializadas aqui são fontes de renda para muitas famílias. Ilson e a esposa trabalham aqui nesse boxe. E há 10 anos é daqui que sai o sustento da família. A gente aqui garante o negócio do aluguel da casa e é daqui que a gente tira o sustento todo para levar para lá. Qual é o prato que mais sai aqui? Mais é dourada com açaí. Carne assada também. O sabor do Pará não está apenas nos pratos prontos. Está também nas frutas, como a pupunha, o cupuaçu, a castanha do Pará e o coco, bem como em produtos secundários, como a maniva cozida, que dá origem a tão desejada maniçoba, e também o tucupi, que serve a diferentes pratos e dá um sabor todo especial à comida. É, a gente tem de tudo. A gente tem a maniçoba, que é o prato predileto do nosso sírio, que é a nossa feijoada paraense. Nós temos o tacacá, muita gente conhece também já, né? Temos o pato no tucupi, tem várias outras coisas. De tudo tem um pouquinho. O pessoal adora maniçoba e o frango no tucupi. Meu marido adora frango no tucupi. Quase todos os domingos tem que ter lá em casa. O Ver o Peso é o cartão postal da cidade de Belém. É claro que não é o único espaço para visitação, mas é porta de entrada para que as pessoas conheçam a cidade e passem a amar consequentemente Belém. Não à toa, encontramos por aqui muitas pessoas que vieram a primeira vez, se encantaram e continuam vindo. E elas não poderiam deixar de desejar um feliz aniversário à cidade. O que eu poderia só desejar para a cidade é mais felicidade, é olhar mais a cidade com carinho, cuidar bem da cidade, que é a metrópole da Amazônia, né? Olha, o presente que teria é o seguinte, é a valorização da cidade. A cidade nossa é muito bonita, ela é rica em detalhes naturais, na cultura, na diversidade. Veja só aqui no Ver o Peso, você vê todo tipo de pessoas, de costumes, de tradições. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o WhatsApp 9 8802 3444. Se você quiser rever as reportagens aqui do jornal, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho